O projeto de história oral é um documento do Museu Casa de Portinari que determina parâmetros para a coleta, tratamento, produção, disponibilização e armazenagem de depoimentos de pessoas que tenham memórias ligadas ao pintor Cândido Portinari, sua família ou ainda espaços da cidade de Brodowski. Esses relatos são particularmente importantes para o museu, pois auxiliam no trabalho de pesquisa, documentação e divulgação da coleção. A coleta do depoimento é realizada na casa do entrevistado ou em algum ambiente que o faça sentir-se à vontade. Quanto mais o entrevistado falar, melhor. Por isso, a equipe técnica apenas dá um direcionamento do escopo da entrevista e tenta aguçar a memória do entrevistado, conduzindo-o a conexões entre suas lembranças, fatos, cheiros, sons. Depois da entrevista, o vídeo pode passar por pequenas edições, mas o contexto permanece na íntegra. Após isso, é transcrito por profissional especializado para que sejam mantidas as interjeções, pausas e expressões que o entrevistado utilizar. Por fim, o arquivo passa a integrar o banco de depoimentos da instituição. O entrevistado é inserido em um cadastro com ficha e cópia da transcrição e foto de identificação. Os depoimentos ficam armazenados em servidor administrativo que passa por backups diários e podem ser acessados pela equipe técnica, pesquisadores ou demais interessados nos assuntos. A cada três meses, também são escolhidos vídeos para compor o projeto Poéticas da Memória, uma forma especial de divulgação das informações obtidas no projeto de história geral disponível no site do museu. A memória coletiva é fundamental para a compreensão de pontos que não foram formalmente registrados na história e contribui diretamente para a pesquisa da relação de Cândido Portinari com sua terra natal.